A Joana Batista, lá de Estrela Sul de Minas Gerais, nos procurou relatando que um membro de sua família já fez de tudo para conseguir uma licença ambiental para limpar uma área de pastagem. Já pagou todas as licenças, pagou advogado e até hoje nenhum técnico apareceu por lá para fazer a avaliação e conceder a autorização. Ela pergunta se existe uma forma mais rápida de conseguir esta licença. A resposta com a advogada Bettina Marques, lá do Espírito Santo, aqui na tela. Joana, é muito importante que o produtor fique atento para não cometer nenhum tipo de crime ambiental. A legislação ambiental de cada estado é diferente. Então a minha dica para você aqui é que você contrate um engenheiro ambiental para garantir que tudo que você esteja fazendo dentro da sua propriedade esteja adequado conforme a legislação ambiental do seu estado.